Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem de Diana Prince, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha surgiu pela primeira vez na revista All-Star Comics nº 8, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida em Mulher Maravilha nº 1 de 1942 e em Mulher Maravilha nº 1 de 1987. Diana Prince é a filha da Rainha Hipólita, que é a soberana das Amazonas, um grupo de mulheres superpoderosas que habitam a Ilha Paraíso, ou como mais conhecida, Temístela. A nossa heroína foi esculpida no barro por Hipólita, que graças às bênçãos de alguns deuses, ganhou vida. Deméter deu a força, Afrodite deu a beleza, Atena deu a sabedoria, Artemis deu o olho da caçadora, Escha deu afinidade com o fogo, para torná-la irresistível, enquanto Hermes a deu a velocidade e o poder do voo. Crescendo como a única criança de Temístera, Diana aprendeu a lutar desde muito nova, se tornando uma grande guerreira. Além disso, a princesa também aprendeu diversos idiomas e ensinamentos sobre os deuses. Quando se tornou adulta, Diana acidentalmente encontrou o agente secreto americano Steve Trevor, que caiu com seu avião na costa da Ilha Paraíso. Usando a tecnologia de sua terra, Diana começa a trabalhar dia e noite para conseguir salvar a vida de Steve. Para decidir qual Amazônia levaria Steve Trevor de volta para os Estados Unidos, a Rainha Hipólita organiza um grande torneio, onde a Amazônia mais poderosa ganharia a honra de se tornar a campeã das Amazonas. Mas de todas as Amazonas, Hipólita proíbe Diana de participar, porque ela não gostaria de perder a sua filha. Entretanto, ela viola as ordens de sua mãe e utiliza uma máscara, conseguindo assim participar do torneio. Após alguns testes, estava decidido. A participante número 7 era a vencedora. Hipólita pede para que a competidora tire a máscara e descobre que ela era, na verdade, a sua própria filha. Dessa forma, Hipólita teve que reconhecer que Diana era campeã das Amazonas, e por conta disso, ela dá alguns itens a ela. Primeiro, os Braceletes da Submissão, dois Braceletes Indestrutíveis. Depois, ela concede o Laço da Verdade e uma Tiara de Vencedora, que pode ser jogada como um bumerangue. Por fim, a Rainha da Outrage de Afrodite, feito nas cores dos Estados Unidos da América. Assim, Diana Prince se torna a Mulher Maravilha. Para ajudar em sua viagem, a heroína também recebe um avião invisível. Enquanto se preparava para a viagem, Diana pergunta a Steve qual era a missão dele, e o espião responde que ele era o encarregado em capturar um piloto aéreo japonês que sabia a identidade de um traidor dos americanos. Juntos, eles pegam um avião invisível e vão até a localização do piloto, que tinha caído numa ilha. Usando o seu Laço da Verdade, Diana força o piloto a revelar a identidade do traidor. Ao retornar para os Estados Unidos, Steve Trevor foi promovido para Major, e a Mulher Maravilha assumiu a identidade de Diana Prince, uma enfermeira do hospital que, posteriormente, foi promovida secretária de Steve. Como Mulher Maravilha, Diana enfrentou alguns inimigos perigosos, como a Doutora Veneno e a vilã Cheetah. Mas nenhum desses foi tão poderoso quanto o monstro que ela enfrentou na revista Os Bravos e Destemidos nº 28. Nessa trama, um alienígena chamado Starro decide controlar a Terra, e um grupo de heróis formados por Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Flash conseguem frustrar os seus planos, e criam uma equipe de super-heróis, chamada a Liga da Justiça. Aparecendo em diversas mídias, a Mulher Maravilha ganhou versões fora dos quadrinhos, como no jogo Injustice, e pela sua interpretação, pela atriz Gal Gadot, no universo cinematográfico da DC Comics. Sou Diana de Temícera, filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo, acabou. Eu já fiz outros vídeos sobre outros membros da Liga da Justiça, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um. Para mais Origem de Personagens, se inscreva em nosso canal.